Música 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 PAPA! 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 Uma croa é sempre bela. Mesmo com hastes diferentes E o império é onde elas Recebem os que são crentes Boa tarde para quem é doutor tanto Fazer e soltar a unir Peço que o divino e o espírito só Esteja em nossa companhia Ao Pai faço uma oração Lembrando a croa e seu brilho Apresenta quem no Jordão Desceu para bater A este velho doba e canto Aonde entra velho e novo Pai, Filho e Espírito Santo Abençoai este mundo Desde os tempos de antanho Que para o império Venho às praças Pela pequenez do tamanho E pela grandeza das graças Canto ao centro e canto à croa Com a mesma devidade Que é a transeira pessoa Da santíssima trindade Dizer isto é seguro Perante da nossa gente Vem do passado e o futuro Unidos à nossa frente Unidos à nossa frente E a pomba branca que voa Para a terra e a eternidade E a pomba branca que voa Para a terra e a terra A pomba branca que voa Amém. 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 Porta aberta aos fiéis. Não é casa das normais. É onde o povo ou os reis. Todos têm papéis iguais. No sacrário está Jesus. E na sagrada comunhão. Quem abri os braços à cruz. Para a nossa salvação. Amém. 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 É uma palavra cumprida É a troca final É experiências de vida Aqui se canta para velho e para novo Aqui até sobe alegria Aqui se canta para o povo Desta linda fresinha Vendo algum sorriso no gosto De alguns dos que aqui estão Por recordarem com gosto Dos tempos que já lá vão Haja para todos amizades E quem nunca falta as esperanças Canto para ter seriedade Para os adultos e para as crianças Priança, a moda antiga Com o símbolo das coroações Por ser a ponte que liga As diversas gerações As diversas gerações Vou entregar a minha camélia No fundo do coração Para voltar àquela Que tenha croco na mão A menagem A menagem Mercidade Na quadra que faço eu A queda de Fica vida A ajudar quem Mais viveu A ajudar quem Mais viveu Quem canta bem Nunca falha Quem canta bem Nunca falha Este é um pai para quem trabalha Para todos os nossos igazos O que é um pai para quem trabalha Temos canto por e a seguir Para toda a terceira idade Se vos apetecer a dormir Podem dormir à vontade Então fomos a distinguir Vamos andar sem ter vaidade E vamos voltar a rir Os que são da terceira idade Como todos vêm bem Ao chegar a minha vez Viro às costas a minha mãe Para cantar para vocês Quero que o meu coração se abra Para atingir mais valor Mas para mim o queijo de cabra Fez muito mal aos cantadores Rogério Aí estás bem Na posição que mais gostas Porque eu penso Que tua mãe gosta de te ver Pelas costas Dar com vocês Dar alegria Estarei que só me dar vaidade Quem não há de dizer Quem não há de dizer Que um dia Não tem janete Sem heredade Sem heredade Ao cantar Pedes respostas Mas sinceramente acredito Que ela diz Que ela diz que até pelas costas O meu filho é o mais bonito E sou até que te fica bem O género a cantar continua Quem me dera Ver minha mãe Como estás vendo a tua Vai ser tarde De alegria Porque António Eu percebi Que para haver caita daria Basta só olhar para ti Tu não venhas com Mentir fracasso Não venhas com gestos traidos Tu não venhas jogar palhaço Nem a arte de cantador 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 António Te chamou Eu não vou vender ninguém Eu não vou vender ninguém Eu não vou vender ninguém E isolino Quase dói Ver da forma em que Tu te realças Diz-me quando foi E como foi E como foi Que tu pingaste as calças Não toques o barco Não toques o barco Para colher E solino Não vais além Eu não sinto falta da minha mulher Sinto é falta de mim amar Ideias há mais de mil Para quem canta e quem improvisa Se houver cura e um funil Traga o que o isolir, não precisa Vocês os dãos têm quadras finas São cantadores da tristeira Mas quem sofre das urinas Às vezes fica desta maneira Se estás assim tão mal A clientela escaldas Quando chega Para a próxima traz um carrafote Para a horada canto e canto Se na aparência te apuras Tenta fazer uma experiência Traz umas calças mais escuras Resfarça a incontinência E diz eu, tu sabes cantar O Rogério é uma maravilha Isso, tu só tinhas de olhar António, pra mim O António não faz por menos Embora não caia pelos caminhos Eles só bebem copos pequenos Só que são muito bastinhos O cantar assim é normal O cantar assim é normal Fazer isto me dar alegria Para a próxima vez Para o próximo isolir Me vais vir Levantar-me Para disfarçar A cantoria António não é de arrubeio Se é preciso Isto está na hora Prefere Dois mal cheios Do que um aveio Tarto fora António Tu tens um tesouro Talvez não usas ideias falsas Para a próxima Eu venho em couro Para não te beijar Nas calças Tu não venhas A couro não Para não fazer Estão destaque Porque quem sofrer Do coração Dá-lhe logo Um ataque Mais que fracas Ideias tuas Amigo Que me acarinhas Tu sojaste Foi as tuas Foi as tuas Não te disse Que foi as minhas Vem em couro Vem em couro Irou à vontade Não vai haver Nenhum som Pois a partir De uma certa idade Todos têm problemas De visão Todos têm problemas De visão Que sejam I O gério Muda De assunto Olhe à croá Em cima Da mesa E Vamos mudar de andanças A conversa já não está boa Vendo idosos e crianças Juntos à volta da cor Então vamos ir mais avante Para a alma boa e sua Para cantar para o Espírito Santo Desde o século até a croa Buscando outras lembranças Que não vos causei revolta Para aqueles que são crianças Mas já na segunda volta Eu canto Nada não mereço Quando canto O povo me peça A Deus quem eu aqui conheço É isto que me atravessa Vocês que rezem no texto Visto acabar mais depressa É bom passar em concessões Para que a sabedoria Bem chorre Porque as novas gerações Nesta vida Nesta vida Que muito corre Se não prezarem As tradições A nossa cultura A nossa cultura morre Ver-vos aqui Ver-vos aqui Só fico bem Ver-vos aqui Só mudar vai dar-me Ver-vos aqui Quem me deram Ter aqui Minha mãe Foi nova Para a eternidade Ao dizer isto Me comove Digo da mesma maneira É sempre bom que se aprove Que hajam festas A nossa beira Meus parabéns A quem promove As tradições Da terceira Desculpai O meu engano Que talvez Talvez Foi de certeza Adeus A quem é Azul e a amor Adeus A Sabe portuguesa E que Deus Deus queira Que daqui Um ano Estejam todos Seitar Dos Amigos A casa Do povo Brilha Com o do Por falem Primeiro Dedico-te A Penha Sextilha A este Centro inteiro Aonde A minha filha Aprenda Aprenda-te Carpandeiro Aprenda-te Carpandeiro Aprenda-te Carpandeiro A Velocidade Uma Deus Até Qualquer Dia Nem que Seja Nem Ternidade Ainda Vamos Se Encontrar Um Dia Terminou Neste Momento Um Adeus Aos Que Aqui Estão Faz O Meu Agradecimento Por Me Convidar Vem Para o Salão Na Canada Do José Bento Estou A Vossa De Exposição Ingliseu A Gente Que Ademira Nesta Cidade De Zona Aleia Não Diga Que É Mentira Tu Não Me Tires A Minha Ideia Porque Nesta Freia Diz De Se Agira O Sangre Que Te Corre Na Veia Você Do Para o Em I A A Minha parte A Dona De O De Limitada De De Uma Pequena Of Aplausos Aplausos